Música Irmãos, sábado passado, sexta-feira passada, nós viajamos para Pequiá O distrito de Pequiá é uma cidade muito pequenininha, lá no Caparaó Então, muito bonita toda a região, mas nós fomos ali para estarmos com a família aqui da congregação Hélio Sassolange, o nome do pai é Hélio Sassolange, Isabel e Lucas, que não estava ainda lá no sítio O sítio chama Poço Fundo Nós estamos, águas profundas, isto E nós então fomos ali, porque o pastor Isaac, desde que chegou em Vitória, Lídia, ele só fala em batismo Ele só fala em águas, ele só fala em águas Então, ele está com o seu Bento, não é? É o seu Luciano Quem não conhece o seu Luciano, você vai conhecer aqui das fotos, agora mesmo Seu Bento está ali na comunidade da piedade, ele quer descer com o seu Bento Ele vai precisar de uns quatro homens para descer a ladeira, Lorena, assim, ó Com o seu Bento para vir se batizar, não é pastor? O Manuel que está lá, agora no quarto, ele vai batizar o Manuel Então, nós temos águas Então, nós estamos ali, vamos ver, no Caparaó Lá, local lindo, irmãos, muito bonito Mas havia algo muito mais profundo para nós realizarmos ali no Caparaó Olha só, Monique vai nos mostrar Eu que fui a fotógrafa, então é péssimo É, aqui você está vendo o rio que, acho que é nesse rio que Isabel é batizada, não é pastor? É nesse? Mas eu quero mostrar antes Caparaó, o que significa, Monique Está aí, eu acho, Caparaó Águas que nascem das pedras Sabe quem está aqui conosco com 90 e quantos anos? Seis? 93, Dona Esther Dona Esther é do Caparaó Dona Esther Aqui a família Rubim A família Rubim aqui na congregação são vários deles, Rogério, Creuza, vários, né? E Dona Esther é do Caparaó Águas que nascem das pedras Então, muito bonito, né? E é bonito mesmo Então, Dona Esther, Carmen, eu chego de, chegamos de viagem A Carmen disse que ali o avô morava e são terras dos judeus, que eram dos judeus E eles abandonaram aquelas terras E a Carmen disse, meu avô recebia ali muitos missionários Batistas, metodistas, né? Presbiterianos e metodistas Hoje nós não temos quase vestígio deles por ali Por quê? Porque a igreja cai em queda livre Queda livre se ela não retornar Só se retornar Então, ali, pastor Isaac Eu falei, pastor, nós estamos subindo para reconhecimento de território Divisa do Espírito Santo com Minas Gerais Então, agora mostre, Monique O que eu esqueci, o senhor lembra, tá? Então, aqui você está vendo uma imagem muito bonita Ali do Caparaó Eu acho que é esse rio mesmo Essas águas que vêm das rochas Das pedras que Isabel foi batizada Ali você já está caminhando Esse é um agrônomo Muito amigo do Helios E ouviu muito a palavra ali com o pastor Isaac Nós estamos nos aproximando do rio Agora aí nós já temos uma outra foto Que o pastor Isaac iria atravessar Eu não tive coragem de atravessar essa ponte Mas ele vai atravessar essa ponte Para pisar o estado de Minas Gerais Do outro lado aí é Minas Gerais As crianças vão com ele e muitos outros Aí estavam os dois na frente Tentando atravessar a ponte Balança toda Que é um problema Aqui a equipe está pronta para sair Para fazer uma vistoria no rio Olha lá Onde Isabel ia batizar-se Está vendo? Olha, estão fazendo a ordenha Olha lá Lucas, Levi e pastor Isaac Fazendo a ordenha das vacas Tomaram leite Que saiu das vacas Olha os três aí Todos prontos para andar o tempo inteiro Mas eu quero mostrar a vocês A imersão de Isabel O símbolo público judaico De purificação e consagração Seus pais Helios e Solange Seu irmão Lucas Ela é bonita Está vendo? Onze anos apenas tem Isabel Aí nós tínhamos uma equipe grande Que foi ao batismo O pai teve o cuidado De cortar todo o mato Passou o caminho E preparar o caminho Para nós chegarmos Até a margem desse rio Ele é caudaloso, Lídia E tem uma Antes Ela se batiza Depois de uma cachoeira Que ele tem Toda essa água Vem das montanhas Do Caparaó Olha lá Olha a água Onde está No pastor Isaac Está vendo? Esse ali é irmão da Solange É um engenheiro ele Engenheiro civil Que estava lá auxiliando Isabel ali já está nas águas Eu vos batizo com água Para arrependimento Mas após mim Vem aquele Que é mais poderoso do que eu Cujas sandálias Eu não sou digno de levar Ele vos batizará Com o Espírito do Santo E com fogo É Yeshua Agora vamos ver Se nós assistimos o batismo Aliança que fará de Israel Do O Espírito do Santo Vai ser um grau Que nós O que estamos Com a vida da sua família Vai entrar Liberamente Ela assume A sua vida De intimidade Contiva E através da oração E a súplica E para a vida dela Seja para Perseguir Antes dos outros Espíritos É o que eu Não vou responder Maravilhoso Nós abençoamos E entregamos A Isabel Comecei A denunção Para poder Descer as águas Todos os familiares Foram Viu Passou Para voltar Para desarmar As terras Dos nossos pais Travendo o ar E via O mundo do colo A água É bem fria Irmãos Bem chorando É pra ser Ele está firmando A aliança Nós já oramos Salve o Senhor Esse álbum muito importante Que é o batismo A direção E depois de ensinar Nós vamos Deixê-la Como uma ideia humana Mas com tudo que a palavra O batismo é um mandamento Que foi nos deixado E o Isabel Ainda jovem Novo Tem movimento Terem consciência Já de existência Muito cheio de diversidade Até Daquilo que Vem virar Ele precisa Para não Virem salvá-los As mais importantes As mais importantes Nesse dia Para os pais Também Para aqueles Até Que vai se Parizar É que ela nunca Deve esquecer Porque esse momento É muito importante É o que eu vou fazer Estudar E o que eu acho Gente que propôs É uma aliança Que é uma aliança Com o que eu E que você A gente tem O que eu posso fazer Muito mais Além do que Nas cidades Que eu E as Saber Seja Que é Sua A O que eu 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 Estudar Nesse momento E Chegando Sua Espírita Que ela Posse ter Capacidade De Reconhecer Alguns Mandamentos Não só A vida Dela Mas como A descendência Que é O domínio Que vai ser Isso é O nosso Vídeo Bate Irmãos Mas qual é a aliança Que a gente Que vai fazer Para o lado A aliança Que fala O Israel Um povo único A aliança Que parar De Israel Um povo único Então vocês Vejam Que nós Estamos Vindo O pastor Está vindo Estabelecendo Essa aliança E mostrando Para o reino Espiritual Que nós Estamos Inseridos Nela Através Da purificação E da consagração O símbolo Da imersão Nas águas Símbolo Judaico Judaico É esse símbolo Então Quando nós Voltamos De lá Nós já Tínhamos A questão Com a Nós já Tínhamos O Eterno Já tinha Nos falado A respeito Das águas Da fonte grande Quando é Que ele nos Falou das águas Da fonte grande Você sabe Que o parque Da fonte grande Foi catalogado Pelo engenheiro Leandro Que esteve conosco Essa semana Né pastor O parque Da fonte grande Tem 61 fontes Catalogadas Pela prefeitura Hoje Muitas delas Desapareceram Porque o período De seca Seca Tem sido Muito longa Mas vocês Verão Duas aí Que nós Vamos mostrar A vocês Quando é Que surgiu Essa Essa questão Do parque Da fonte grande Surgiu Com esse ato Profético Realizado Na água Da fonte grande Irmãos Quando A cidade Entrou Naquela situação Muito difícil De uma semana Praticamente Recuada A população Dentro de casa Com um pavor Onde não tinha pavor Não tinha tanto pavor Assim para se esconder Tanto Então Um medo Terrível E aquilo ali Criou Irritação No eterno Por que? Porque nós vamos fazer Iguais aos nossos pais Caparau foi abandonado Carmen Trabalhava no instituto Terra É isso? Você viu a família de agricultura Carmen que me deu todas as notas Carmen disse Pastora Os nossos pais Deixaram Caparau Abandonaram Aquelas terras E praticamente Hoje As pessoas Que ali estão São de uso Capião Assim Fizeram Com a rua 7 de setembro Nós tivemos Os filhos vão fazer A mesma coisa Com medo Essa questão de vitória Não foi uma questão Tão pequena Ela foi uma questão Enorme Internacional A cidade inteira Recuar Com medo Já vi Já vimos Na mídia É uma Uma comunidade É É Fecha as portas Porque É autoridades aí Violentas Vão lá Autoridades Violentas Vão lá E fecham as portas Do comércio Fecham as escolas Mas já vimos Em comunidades No Rio de Janeiro Nunca ouvimos falar Que a cidade do Rio de Janeiro Inteira Recuou Quando na segunda-feira Irmãos Daquela semana Nós fomos levar A Luzia em casa Eu louvo ao Eterno Que esta casa Não fechou as portas E todo o seu trabalho Aconteceu De manhã E à tarde Para você entender O ato profético Da fonte grande O sal Que será lançado Na água Você vai aprender Sobre o sal Por quê? Porque a cidade Parecia fantasma A única praça Que nós Nós encontramos Pessoas Era na praça De Maruípe Dois táxis E quatro homens Quando daí É pouquinho Eu entro em casa Ulisses Larissa São todos testemunhas Samuel Nós ouvimos Os tiros Que um carro Para no meio Da avenida Maruípe Na lateral Do hospital Santa Rita Ali começa A atirar Para cima Que nós sentimos Lá em casa O cheiro de pólvora Aquilo ali Era ameaçando Aqueles que ainda Estavam na praça Assim fizeram Nossos pais Abandonaram A rua Sete de setembro Quando um judeu Foi forçado A subir ali Na catedral Não é isso Alessia Que os historiadores Contam Para poder assistir Ali um trabalho Católico Apossólico Romano Missa de quê Minha filha Missa das dezoito horas E ele se nega A subir A estar num templo Idólatra Ele se nega E ele é morto A sinagoga Ali na rua Sete Fecham as portas Os judeus Desaparecem E agora Passaram anos E anos E isso volta A acontecer Com toda a cidade Por isso Que ele se levanta Conosco Para que nós Façamos algo Os filhos Vão fazer a mesma coisa Os filhos Vão fazer a mesma coisa Irmãos O eterno Então Naquele Na quinta-feira Quando o pastor Isaac E eu subimos O parque Da fonte grande Pela comunidade Da piedade Para chegar Lá em cima Numa clareira Aberta Que tem lá em cima Atravessamos A divisa Da comunidade Com o parque Não foi pastor Ali o pastor Toca o chofar Ali Choramos muito Orando Pela cidade Vitória E dizendo Adonai Tenha misericórdia De nós Descemos A congregação Estava toda Em jejum Entregamos O jejum No pôr do sol As vinte horas As negociações Estavam começando A acontecer No palácio Da fonte grande Temos que prestar Atenção Nesses sinais De águas Porque você Acabou de ler Isaías 43 Olha o que diz Isaías E o pastor Falando de águas E de águas E de águas Isaías 43 Ele diz Vede Eu farei uma coisa nova Que está saindo a luz E não a percebeis Porei um caminho no deserto E rios no ermo Os animais do campo Me servirão Os chacais E as corujas Porque porei águas No deserto E rios no ermo Para dar de beber Ao meu povo Ao meu escolhido Essas águas São a palavra A palavra De Adonai Que vai ser divulgada E precisa ser Proclamada Na comunidade Da fonte grande Descendo Ali na comunidade Da piedade Em toda vitória Aonde ele nos mandar Quando fomos ao Caparaó Quando ele pisa O estado de Minas Gerais Que eu não tive Eu não conseguia Atravessar aquela ponte Estava muito Muito bamba Então quando pisa O estado de Minas Gerais Está dizendo Que todos os estados Brasileiros Não só o Espírito Santo Fora do Brasil E onde o eterno mandar Proclamar o nome Então O que que ele Quando O que que nós fazemos Quando nós descemos Lá da Do parque Da fonte grande Eu falei assim Anderson Porque nós subimos A comunidade da piedade Com um rapaz Chamado Anderson Limpe E com o seu Luciano Que está sentadinho Ali atrás São os nossos Guias Para Para Pastor Lógico que o guia Adonai Mas eles são O braço físico O O Aquilo que o eterno Está usando Essa noite Eu orei muito Essa madrugada Pelo Anderson Para Para que o eterno Tenha misericórdia Dele e do seu Luciano Vocês vão vê-los Ali Aí eu falei Anderson Onde estão as fontes Da fonte grande Eu vou te levar Agora pastora Só que você vai De carro mesmo Porque nós Tínhamos subido Assim ó Então ele fala Nós vamos de carro Quando você desce A comunidade da piedade Ao invés de você descer A rua 7 de setembro Você sobe Você subindo ali Pertinho Você Estaciona o carro E sobe um pouquinho Ela nasce Entre a rocha Assim ó A rocha está assim A nascente está ali Né pastor Em cima tem casas Do lado tem casas Tudo tem casas Quando chegamos ali Começamos a conversar Com o seu Marcos Morador ali Em cima da fonte Então o seu Marcos Muito amargurado Aborrecido Não é seu Luciano Com a comunidade Aborrecido com o prefeito Com o governador Com tudo Por ele incendiava tudo E ele vai lá Para a barra do Jucu E lá ele fica Muito aborrecido Aí eu falei Pastor Isaac Temos que deitar sal Nestas águas É mas O poço Está todo fechado Estava lacrado Lá o poço E o seu Marcos Muito bravo Nós não podemos Abrir o poço Então Isso era legítimo Deitar sal Na água Que nasce Da reserva Da fonte grande Por que? Porque o verbo Deitar Significa Remessar sal No poço Para que a água Não mais Cause morte Nem esterilidade A água Falando da palavra Que deixou De ser Proclamada Então Vem a morte E vem a esterilidade É isso que acontece Mas eu quero te explicar Sobre o sal O sal É o cloreto De sódio Puro E o sal Não se deteriora Diz para o seu vizinho O sal Não se deteriora Na bíblia Ele é chamado De Berit milar Berit milar Pacto de sal Berit milar Pacto de sal Aliança de sal Ele está lá No caparaó Falando para Isabel E para todos Aqueles ouvintes Ali De uma Aliança Ele vem Terminar Aqui Nas águas De vitória Porque está Conectado Do caparaó Com aqui Morada Dos nossos pais Com certeza Então Berit milar Vai designar Uma aliança Que a dona Não pode romper Isso que Pastor Isaac Vai fazer A seu aberto Tomando o céu E a terra Como testemunha E arremessar Sal Dentro do poço Por que? Dizendo para o mundo Espiritual Que esta aliança Não pode romper Vamos comigo Lá em números 18 Números na Torá Capítulo 18 Eu vou te mostrar isso Essa aliança Não pode romper Eu disse para vocês O sal Não se deteriora E você disse Para o seu vizinho O sal Não se deteriora Não é? Olha aqui Capítulo 18 Versículo 19 Olha só Todas as ofertas Sagradas Que os filhos de Israel Oferecerem ao Eterno Eu dei-as a ti Aos teus filhos E as tuas filhas Contigo Por estatuto Perpétuo É aliança Perpétua De sal Perante o Eterno Para ti E para a tua Descendência Contigo Ora Se houve uma falha Do passado Não vai haver agora Porque essa aliança É perpétua É eterna Ela nunca vai se romper É a beripmilar O pacto de sal Vai para você ver Em segundo crônicas O que a Bias fala ali Olha só Segundo crônicas Capítulo 13 O que a Bias vai Conversar ali Numa situação Muito difícil Para Israel Capítulo 13 De segundo crônicas E a aliança de sal É chamada outra vez Olha aqui No 18º ano Do rei Jeroboão A Bias começou a reinar Sob Judá Três anos reinou Em Jerusalém Era o nome de sua mãe Micaí A filha de Uriel De Ibeá Houve guerra entre A Bias e Jeroboão A Bias ordenou A peleja com o exército De homens valentes 400 mil homens Escolhidos E 800 mil homens Escolhidos Todos homens valentes Dispôs contra ele A batalha Com 800 mil homens O dobro Ele tinha 400 mil Jeroboão tinha 800 mil homens escolhidos Todos homens valentes Pôs-se a Bias em pé No alto do monte Zemaraim Que está nas montanhas De Efraim E diz Ouvir-me Jeroboão E todo Israel Uma guerra contra Judá Não vos convém saber Que o eterno Elohim de Israel Deu para sempre A Davi A soberania Sobre Israel A ele E aos seus filhos Por uma berit milar Aliança de sal Contudo levantou-se Jeroboão Filho de Nebate O servo de Salomão Filho de Davi E se rebelou Contra seu Senhor Ajuntaram-se a ele Homens vadios Filhos de Belial E fortificaram-se Contra Roboão Filho de Salomão Sendo Roboão Ainda jovem Indeciso de coração E não lhes podia resistir Agora pensais Poder resistir Ao reino de Adonai Satanás Pode resistir Ou os principados Potestades E dominadores Por acaso Adonai está Numa luta Contra vocês Adonai Reina Soberano Essa aliança Foi estabelecida Não há ninguém Que vai poder Rompê-la Os nossos pecados As nossas dificuldades Nada Poderá rompê-la Por isso O sal lançado Na água É Ou melhor Restituído A água Manifesta A fusão Do eu Com Adonai Está vendo O homem se une Adonai Irmãos Nós estávamos Conversando com o Leandro O Leandro Diz assim O poder público Vai Na primeira página Na segunda página Ele não chega A terceira página Não chega E o poder público Está reconhecendo isso Não chega A terceira página De jeito nenhum Porque a terceira página Pertence Primeiro Três É um número Muito significativo Na guematria judaica Muito significativo Primeiro Ele é urgente Segundo Ele é a fusão Da terra Com o céu Do céu Com a terra O que o céu Disser a terra Concorda O que a terra Concordar o céu Concorda Então ali Só um poder espiritual Só para quem Se submete Adonai A sua palavra Do contrário Não tem autoridade Para isso Então Por isso Que a Bias Vai ali E vai Fustigar Jeroboão Com a palavra Com a aliança Que ninguém Pode romper É isso que ele está falando Daí nós podemos Compreender O emprego Sistemático Do sal Para acompanhar As ofertas E os sacrifícios Está lá Nas ofertas Em Levítico No capítulo 2 No versículo 13 Se não me engano Quando você encontra ali Toda oferta Contém Sal Simbolizando A aliança A aliança De sal Assim a mesa É como um altar A mesa Toda a refeição Um sacrifício O hebreu Divide sempre Entre seus convidados O pão e o sal Você vai ver agora mesmo Eles dando a benção Jogando sal Sobre o pão Sal Porque toda a refeição É um sacrifício O hebreu Divide sempre Entre seus convidados O pão e o sal Tanto para os hebreus Como para os árabes Como para também os gregos Homero afirma É um filósofo Que o sal É de caráter divino Porque ele é um fogo Saído das águas Das águas do mar O emprego do sal É símbolo de hospitalidade E comunhão Você encontrou ali Em Levítico 18 Você encontra Em números 18 19 Você encontra em Levíticos 2 Versículo 13 Toda a contribuição Dos sacerdotes Aquele mesmo versículo Eu estou lendo Em outra tradução Dos sacramentos Que os filhos de Israel Contribuírem para Adonai Eu os dei a ti Aos teus filhos As tuas filhas Contigo Como lei De perenidade É lei De perenidade E em faces de Adonai Um pacto de sal Uma berit milar De sal Uma aliança de sal Em perenidade Para ti Para tua semente Contigo A palavra berita Aliança A pacto Poderia vir De uma raiz Hebraico Bara Que significa Manducar Ou seja Restaurar-se Restaurar-se É isso que a Bíblia diz Segundo Samuel Capítulo 12 Versículo 7 Segundo Samuel Capítulo 12 Restaurar-se Versículo 17 Então há uma ordem De restaurar-se Buscar a restauração Então diz Natan Davi Tu és esse homem Assim diz o eterno Elohim de Israel Eu te ungirei Rei sobre Israel E eu te livrei Das mãos de Saul Dei a casa De teu Senhor De teu Senhor E as mulheres De teu Senhor Em teus braços Também te dei A casa de Israel E de Judá E se isto fosse Pouco te acrescentaria Muito mais Davi tem a chance De se arrepender Dos seus pecados E restaurar-se É isso que significa Também E ele restaurou-se Mesmo que a consequência Daquele pecado Foi grande Para Davi Mas Ele buscou A restauração Os antigos Têm o costume De selar Suas alianças Durante refeições Comuns Várias Relações Do Gênesis Ilustram Essas refeições Esse hábito Tomando o Saul Como símbolo De incorruptibilidade De permanência Foi o que aconteceu Na rua 7 O primeiro ataque Agora morre a pastora santa Vocês desaparecem Dentro de casa Morre o pastor Isaac Vocês abandonam a casa Não pode abandonar Não pode abandonar Uma hora Seremos recolhidos Aos nossos pais Não é? Então Essa incorruptibilidade Essa permanência Na palavra Nas águas É obrigatório Então fazia parte Das refeições Deles Essas ágapes De amor Não é? Yeshua lida Com essa questão Do sal Porque eu quero te mostrar As fotos E como foi feito O ato profético Mas antes eu quero te ensinar Porque senão Você vai achar Que é um ato espírita E não é Os espíritas Não sabem o que eles fazem Eles apanham porções Da palavra E usam o seu bem Da forma que querem usar Até fazendo mal A eles mesmos Porque o sal faz Você sabe disso Tem médico aqui E sabe falar isso pra nós Se você usar Desordenadamente Se você lançar Nas águas Tem um significado Se você Arremessar na terra Tem outro Ele é corrosivo Você sabe disso Yeshua em Mateus No capítulo 5 No versículo 13 Ele chama cada um de nós A uma transformação radical Yeshua está na linha Dos profetas de Israel Vós sois o sal Da terra Não é? Na linha dos profetas de Israel Ele está chamando Chamando A um retorno Radical Radical Anunciando o reino Sobre novos céus E uma nova terra Onde possamos Desabrochar Livres Da servidão Dos vícios Dos impérios De nós mesmos Do nosso próprio eu Para fazermos Uma adesão Inteira Adonai Livres Que é a nossa Para chamar Espátia em julgamento É libertar os escravos Essa é a nossa ordem Abrir as portas Das senzalas Para que saia Estão achando Que não tem senzalas Hoje? E muitas Muito mais rigorosas Do que no passado Muito mais rigorosas O chamado Ao retorno Do coração O retorno radical É um chamado Do retorno Do coração A fonte Do ser Que é Adonai Criador E libertador Da vida Exu ataca A loucura Do povo de Adonai Ataca Dizendo o que? Vós sois O sal Da terra Se vocês Deixarem De proclamar O nome De Adonai Vocês Enlouqueceram É o que ele vai dizer O símbolo É claro O sal É um fogo Arrancado Das águas Do mar Não é? Das águas Do mar Ao mesmo tempo Ele é Oposição Isso aí É uma Quintessência Quintessência Filosoficamente É um extrato Que o sal É um extrato Elevado Ao mais Alto Grau De apuração De pureza O que há de mais puro É um requinte Imenso De pureza É isso Que nos traz A memória Essas coisas O sal Lançado nas águas O restituído De volta A água Olha só Ele Manifesta A fusão Do eu É o que está ali Que nós vamos começar A mostrar a vocês Do eu No ser universal De Adonai O sal Vai conservar O alimento Ele vai Proteger o alimento Contra a putrefação O eterno Disse vá Compre uma Vamos no texto Segundo reis Capítulo 2 Pastor Isaac Era Eliseu ali Né? O sacerdote A serviço De Adonai Pode passar Pode passar Monique Essa parte aí O sal lançado Na água Olha lá Olha a fonte Que nasce A fonte da fonte Ela está consagrada A quem? A São? Benedito Eu fiz questão De fotografar Isso aí Para vocês Verem Quando foi Quinta-feira Agora Nós fomos fazer Esse ato profético Olha lá Deixa paradinha A imagem ali Olha Olha o seu Luciano ali De camisinha De mão comprida Está vendo Seu Luciano Pastor Isaac Fiscalizando Igual Soldado Se o negócio Estava limpo De verdade Ali dos lados Tem moradores É como se o tanque Fosse aqui E aqui dos lados Já tem moradores Está vendo lá? Você pode ir lá A qualquer momento ver Estava tudo muito sujo Então O Eterno nos permitiu Primeiro lavar tudo E depois É Lançar o sal Pode passar A luzinha De vassoura na mão O Anderson é aquele ali Que está com a máquina O tanque O depósito De águas Já estava todo limpo Olha Aquela 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 pedra Foi afastada E seu Luciano Que está sentadinho ali Ele disse o tempo inteiro Não precisa temer a ninguém Vamos Que já aconteceu Né pastor? Já aconteceu Vamos sim Já aconteceu Então A faxina está sendo feita Olha O tanque já estava limpo Olha lá A rosa A baixadinha ali Era rosa O Anderson Lavando Aqui Mais a frente Aqui do Anderson É o encontro Da pedra Imensa pedra A casa está em cima Da pedra Onde nascem As águas Pode passar Olha a tigela A tigela É novinha Nunca foi usada Para nada Como diz aqui O texto de 2º reis Capítulo 2 Que Eliseu Vai colocar sal Nessa tigela Tem um quilo de sal Aí na tigela Olha lá Sal Cloreto de sódio Puro Sal não se deteriora Na bíblia É o pacto de sal Aberito milar Vai designar uma aliança Que Adonai Não pode romper Olha lá Está vendo? Pode passar Minha filha Pastor Isaac Já está orando Ele Está vendo? Anderson aqui Bem de frente Para vocês Esse é o nosso guia Ali Aí estão todos nós Reunidos Para Pastor Isaac Está apanhando Aquela tigela Que a Arister Comprou novinha E ele vai Arremessar o sal Na água Pastor Isaac Está se preparando Para arremessar o sal No poço Para que as águas Da fonte grande Não causem mais mortes E esterilidade Essas águas Olha ali Eu fiz questão Então saiu Eliseu Ao manancial das águas Deitou o sal nele Dizendo Assim diz o Eterno Sarei estas águas Jamais causarão morte Nem esterilidade Nós vamos no texto Volta a imagem Monique Faz favor Olha bem Está vendo uma água Correndo naquele caninho amarelo É outra saída de água Sabe para onde vão Essas águas? Sabe qual é a revolta Do seu Marcos? Para o esgoto Você está vendo Essa que está tampada Aqui com o tampão É a que vem Do meio da rocha Mas Lídia É o tempo inteiro Muita água É E esse Esse reservatório Que nós lavamos Para deitar água Essas águas saem Vão para a Costa Pereira Ali tem uns pontos Com uns reservatórios Que depois é lançado Ninguém usa Alguns daqueles moradores Lavadores de carro Que usam essas águas Então Há uma irritação Entendeu? Há uma indisposição Daqueles que veem Estas coisas acontecendo Olha aqui No livro Dos reis Capítulo 2 Versículo 19 Os homens da cidade Disseram a Eliseu Como meu senhor Vê Esta cidade É bem situada Vitória É a cidade Só É agora É assim mesmo Todos Somos atacados Com a fumaça É assim mesmo Essa é a nossa luta Né? Exatamente Leonardo Fala no microfone Meu filho Eu sei O Anderson Falou sobre isso Essas águas São coletadas Né? Fala Possivelmente Essas águas Elas sejam Coletadas Pela rede pluvial E elas todas Se reúnem Com outras águas Já impuras E passam Debaixo da rua Sede Na extensão Dela todinha Até sair Ali no Antigo ponto Das barcas Ali na beira mar Que tem uma galeria Água puríssima Que você pega E toma Água da fonte Mas ali já está misturada Com esgoto E tal Mas Não é olho d'água É água corrente Né pastor Em quantidade Então É a revolta Dos moradores E nós precisamos Ajudar Olha aqui Aí ele diz assim Vê esta cidade É bem situada Mas as águas São más E a terra É estéreo Disse ele Trazei-me uma tigela Nova E põe nela Sal E eles a trouxeram Então saiu ele Ao manancial Das águas E deitou o sal Nele Dizendo Assim diz o eterno Sarei estas águas Jamais causarão morte Aí você vê Desligou Ah voltou Você vê A virtude do sal A bateria A bateria Unificador Que faz dele um condimento Fisiologicamente Necessário A vida Um remédio O símbolo do sal Incorruptibilidade Perenidade Permanência Daí a sua escolha Para simbolizar Israel Representado aqui Pelos hebreus Escutando as palavras De Yeshua E pregada As potências pagãs Que não conhecem O eterno Então A quintessência Porque o sal É destruição Por corrosão Teve um terreno Aqui em Vitória Que vai receber Uma 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 edificação Do governo federal Para uma escola Chamada IFES Ali na avenida Beira Mar Que quando nós Tivemos a direção Do eterno Leomar Foi o que lançou Todo o sal Dessa vez Nós fomos ali E disse Não prosperará Nada que tentarão Levantar aqui Porque o sal Destruirá A intenção Do homem De construir Ali Mais um seminário Teológico Mais uma dificuldade Para amarrar Os homens Para não deixar Os homens Retornarem Para Adonai Agora É uma escola Do IFES Baruch Hashem Formando jovens Dando a eles Capacitação Para terem Seus empregos Serem honrados Pagarem suas contas Trabalhamos Para o governo federal Mas é assim É assim Onde o governo Não pode ir Não é pastor A terceira página É nossa Glória a Deus Levantará o IFES Lembrei Fica quieta Ritona Porque o sal É destruição Por corrosão Ele é resistente Ele é oposição A uma ação Que você deseja fazer Mas quando ele é Arremessado Na terra Eu vou te mostrar Um exemplo bíblico Mata tudo Você conhece Já viu falar Do mar morto Que não tem vida No mar morto Ele é empecilho Ele se torna Estorvo Ele se torna Dificuldade Veja em juízes Juízes capítulo 9 Estou terminando Porque pastor Isaac Tem um monte de coisa Para fazer Tem noivado A fazer E casamento A ser anunciado Temos uma opção De coisa Mas vamos lá É Juízes capítulo 9 Olha o versículo 45 É 9, 45 Ah não Eu estou no 15 É sim Abimeleque Era um filho De uma concumbina Fez muito mal A Israel Ele matou Seus 70 irmãos 70 irmãos Para poder reinar Ele era um homem Muito bom Né Produzir uma chacina No meio Dos seus irmãos Olha o que ele vai fazer Com a cidade Versículo 45 Mas ele conhecia O poder Do sal A alto A alto valor De purificação E destruição Do sal Abimeleque Pelejou contra a cidade Todo aquele dia E a tomou Matou o povo Que nela havia Então destruiu a cidade E semeou nela Sal Para ela se tornar Improdutiva Improdutiva Yeshua diz Vós sois o sal Da terra Mas se o sal Enlouquecer Com que salgá-lo? Ele não é útil Para mais nada Capítulo 5 De Mateus Versículo 13 Senão para ser Jogado fora E pisado Pelos homens Ninguém viu o sal Se tornar insoço Como dizem Algumas traduções Habituais Ninguém nunca viu Sal não se deteriora Sal não se torna insoço É o que É o que nos diz Quimicamente É impossível Os comentaristas Da Bíblia Imagina que Yeshua está Olhando O sal do mar morto Deve ser Os comentaristas Das nossas traduções Habituais Está pensando Que Yeshua está lá Fazendo menção Do sal do mar morto Que dizem até ser De uma qualidade Medíocre Eu não tenho Convicção disso Mas na verdade Os tradutores Habituais Falseiam Desvirtuam Deturpam Uma verdade Tão clara Este falso Significado Deriva De uma associação De ideias Errôneas O sal Evocando Sabor No sal É um Falsear É uma ideia Errada Deturpada Eles vão Trabalhar Com o sal Evocando Um sabor Para o sal No pensamento De Yeshua O sal Aqui Não é o verdadeiro Sujeito Da frase Do versículo 13 Não é o verdadeiro Sujeito Da frase Não é Yeshua está dizendo A comunidade De Israel Representantes De Israel O povo de Adonai Se vocês Enlouquecerem Congregação Errôvot Se vocês Enlouquecerem Deixarem De proclamar O nome Enlouquecimento Enlouquecimento Deixarem De executar A obra De salvação Do mundo É isso aí Do mundo Israel não será Mais suficientemente Forte para nada Será Pisada Pelas nações Se deixar De proclamar O nome Esta congregação Também será Pisada E totalmente Destruída Totalmente Destruída E o que aconteceu No ano 70 Depois do machismo Foi isso que aconteceu As legiões Romanas Roma Impera São É Benedito Pois Benedito Não fala Não ouve Não vê Não escuta Sal nele Não vê Não ouve Não escuta Assim Assim os romanos Destruíram a pátria Pisando o povo Jogando fora Os sobreviventes Vendidos como escravos Para o império O império Romanos Comprou Escravos Hebreus Escravos Judeus Pisados Pelo império Porque Israel Deixou Enlouqueceu Deixou De proclamar O nome O nome Esta é a destruição Por Roma Pelo ódio Gratuito Até os nossos dias É ódio Gratuito Viu ali Fogo Para incomodar Para todo mundo Embora Três coisas Vão acontecer Ou vai se mudar Ou vai retornar O Adonai Vai dar um fim Três coisas Vão acontecer Yeshua Pensa Olha lá Olha Olha a Torá Que Yeshua Vai citar em Mateus 5 Vai lá comigo Vai lá comigo É abrir Radachá Da nossa Da nossa Parachá Mispatim Capítulo 5 Versículo 38 Yeshua Pensa nesta situação Quando ele vai afirmar Ouviste o que foi dito Olha o que Yeshua diz Ouviste o que foi dito Aí se você continuar É olho por olho Dente por dente A lei do talião Mas Yeshua Diz assim Eu agora Vos digo Não pratique Justiça própria É isso que Yeshua Está dizendo É a Torá Mispatim Que está lá em Êxodo capítulo 21 Do versículo 23 Ao versículo 25 É isso aí Ele diz Não pratique justiça própria Não faça justiça com as suas mãos Porque o justo juiz é ele Em seu tempo determinado Ele agirá O que tem que fazer O que tem que fazer por fé É o ato profético Que mandou fazer Lançar Arremessar o sal Nas águas Para que as águas Se tornem Deixem de ser amargas A terra A terra Deixe de ser estéreo A cidade Deixe de ser estéreo E venha então Dar frutos Venha então Dar frutos E Yeshua Está ensinando E Davi Fez muito bem Davi Ele não praticou Justiça com as suas próprias mãos Lembra de Nabal Homem mal Lembra de Nabal Nabal significa Homem mal Abigail vai à frente Levando víveres A Davi O seu exército Sabe quem era O exército de Davi? Se você quiser saber Você vai em 1 Samuel Capítulo 21 Eram os desterrados Os abandonados De Israel Que acompanharam Davi 400 homens valentes Que venceram esta guerra Aqueles os quais A comunidade A sociedade Não dá nada por eles São abandonados Nós não estávamos Lá na fonte Grande com o prefeito Da cidade Nem muito menos Com o governador Pelo contrário Deixa pra lá Não tem um vereador Nem nenhum político Que nos introduza Em lugar nenhum Porque nós não dependemos Deles Nós temos um único Deus Capaz De nos livrar E de nos colocar No nosso devido lugar A justiça de Adonai Cada um receberá Equivalente Aquilo que faz Aquilo que você plantou Você vai colher Então a justiça de Adonai É essa Não é isso pastor? Então você aprendeu Sobre o sal Não pense que nós Estamos fazendo Algum ato espírita Não é É totalmente bíblico Bíblico e bíblico É mostrando para o reino espiritual Que a aliança Estabelecida com Davi Ela não vai se romper Ela é em perenidade Ela é perfeita Para que nós possamos Mostrando Dizendo para eles A memória dos nossos pais Se levantará Nesta cidade Porque deixará de ser estéreo Deixará de ser amarga E levantará a memória Judá Que o eterno nos abençoe Nos dê toda a graça E toda a bênção Para nós continuarmos Fortalecidos pelo Espírito Para assim fazermos Por fé E o nome do eterno Seja exaltado e glorificado Obrigada Seu Luciano Obrigado Anderson Limpe Que não está aqui conosco Que o eterno Venha abençoar vocês Ricamente Por tudo que vocês Têm beneficiado A obra de Adonai Em nome de Yeshua Por agir por Adonai Em nome de Yeshua O nosso Mashi 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 O nosso Mashi